Nós falamos aqui do povoado Bebedouro, no 2º Distrito de Caxias. Nós estamos aqui em frente à Unidade Escolar Municipal Aniceto Cruz. Esta escola foi entregue em agosto de 2018 e foi uma das unidades de ensino entregues pelo município, pela Prefeitura Municipal, foi reformada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura por meio de uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Esta unidade de ensino, assim como outras, receberam tanto reforma, algumas no município também receberam a ampliação. Só em 2019, a Prefeitura Municipal de Caxias já reformou 32 escolas na rede municipal de ensino. Somando ao todo, de 2017 até agora, já foram mais de 120 unidades de ensino reformadas ou ampliadas. No último 1º de agosto deste ano, no período das comemorações dos 196 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil, o Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também anunciou a construção de mais cinco escolas na zona rural de Caxias. Nós conversamos com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, que falou com a nossa equipe de reportagem sobre esse esforço que está sendo feito para mudar essa realidade das escolas de Palha e de Taipa no município de Caxias. Nós vimos que é possível sim mudar essa realidade. É um novo conceito. É quando o prefeito resolve aceitar que a educação é prioridade. Isso é conceito diferenciado que a educação de Caxias vem implementando. E o prefeito acredita nisso, que é possível e que é necessário e que as pessoas merecem. Então, hoje, a gente tem o projeto pronto, está licitado. Estamos esperando apenas a licitação finalizar para começar a construção de uma escola que tem um número muito grande de alunos. Ela abarca, inclusive, o ensino médio daquele local. Então, nós precisamos dar essas possibilidades. E isso vem sendo feito com muita dificuldade. Então, nós estamos vendo um prefeito que valoriza a educação, que mesmo sem recursos federais, ele tem conseguido fazer essa diferença nas reformas, na formação de professores. Outras informações em nossa programação Julimar Silva, com imagens de Tiago Assis para o programa pela manhã.